Cultura Racional Universo em Desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O Universo em Desencanto Imunização Racional Segundo volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Página 6 Até que enfim, a vida do marcapasso teve princípio e tinha que chegar ao fim. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Chegando assim, o fim da vida do marcapasso. Por aí estar a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por essa forma, o juízo final do ponto final da vida da matéria. Finalizando esse destino infernal que aí estavam vivendo, sem saber como assim ficaram, tão mal, que já não aguentavam mais. A vida dos mistérios da matéria, que ninguém sabia o porquê que assim eram e o porquê que todos aí estavam nessas condições de penúria. Penando sem saber porquê. Vagando aí sem saber porquê. Com esta nula vida provisória sem saber porquê. Vivendo com essa vida sem importância, sem saber porquê. Sem importância, porque no melhor da vida ficam sem ela e dizendo O que é que eu vim fazer aqui neste mundo se eu não sou daqui e por isso é que não fico? Somente uns aninhos de vida, porque daqui não sou. Eu não sei o que é que eu vim fazer neste mundo. Eu não sei de onde vim. Eu não sei para onde vou. Estou aqui fazendo o que? Se daqui a pouco eu não estou. O que é que adianta estar esta vida aqui? Não adianta nada, porque daqui a um pouquinho eu aqui não estou. O que adianta tanta luta para nada? Para daqui a um pouquinho esta vida acabar em nada. O que é que adianta tanto sofrimento, tanto padecimento para nada? Para uns aninhos de vida insignificantes e só de sofrimento? O que adianta saber que daqui a um bocadinho eu aqui não estou, porque sei que daqui não sou, mas também não sei de onde sou. Se eu fosse daqui eu não morria, mas por não ser daqui é que de repente, sem esperar, vou-me embora daqui e não sei para onde vou, porque não sei de onde vim. O que adianta tanta luta? Nada por tudo acabar em nada. O que adianta tanta ilusão? Nada por tudo acabar em nada. O que adianta tanto sonho? Nada por tudo acabar em nada. O que adianta tanta ganância? Nada por tudo acabar em nada. O que adianta tanta vaidade? Nada por tudo acabar em nada. O que adianta tanta briga? Nada, por tudo acabar em nada. O que adianta viver nesse nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, é a vida da luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. O que adianta se aborrecer pelo nada? Nada. O bicho, por ser bicho, é que deu valor ao que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada, por tudo acabar em nada. Mas o bicho, por ser inconsciente, valorizou o nada inconscientemente, como se o nada tivesse valor. E a luta pelo nada, como se o nada tudo fosse. A inconsciência dominou o bicho de uma tal maneira, que o bicho ficou cego, cego de uma tal maneira, que não teve condições de botar as coisas em seus lugares, por faltar a consciência precisa de si mesmo, e por ser inconsciente, nunca soube o porquê de seu ser assim ser. Nunca soube o porquê de um animal, nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Nunca soube o porquê estava perdido em um mundo que não conhece, que não sabe o porquê dele. Vive em um mundo, mas não sabe o porquê da existência do mundo em que vive. Vive, mas não sabe o porquê da vida. Vive, mas não sabe o porquê de sua existência. Vive, mas não sabe o porquê vive. Não sabe o porquê existe nestas condições. Não sabe de que maneira foi feito e porquê foi feito assim. Não sabe o porquê que é assim. Não sabe o porquê já encontrou tudo aí para se alimentar. Não sabe quem fez todos esses alimentos. Sabe que existem todos esses alimentos, mas não sabe quem fez e porquê fez. Vive dessa maneira sem saber porquê vive. Morre sem saber porquê morre. E assim vivendo, nesse estado de inconsciência profunda, nesse estado de inconsciência, valorizou o que não tem valor, como se tivesse valor. Valorizou o nada, como se o nada tudo fosse. E vendo que o nada, nada é, porque tudo acaba em nada. Vendo a realidade e contra a realidade. Vendo que está tudo aparentemente, que esse tudo aparentemente nada é. Julgando este tudo, que nada é, tudo ser. E de formas que dessa maneira prepararam o sofrimento de si mesmos por valorizar o nada, como se o nada tudo fosse. E vendo que o nada, nada é e por isso tudo acaba em nada. Só mesmo um estado de inconsciência muito grande, por dar valor ao que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. Pois se tudo acaba em nada. Se tudo acaba em nada, qual é o valor do nada? Nada. De formas que dessa maneira criaram o sofrimento, os padecimentos e a destruição de si mesmo. São feitos de quê? Do nada. O que é o espermatozoide? O que é o sêmen? É o nada. Que valor tem esse nada? Nada. Daí surge e forma-se em um tudo aparente do nada. Um tudo aparente do nada. Que valor tem? Nada. Que daqui a um pouquinho acaba em nada? Não eram para valorizar o nada como se tudo fosse. E por valorizar o nada é que sofrem e padecem e se acabam antes do tempo, por se sacrificar pelo nada. Mas tudo isso foram os antigos atrasadões, os primitivos, verdadeiros bichos, é que começaram a valorizar o nada e vieram admitindo as ideias dos atrasadões das primitivas épocas. Dando valor ao que não tem, e se acabando antes do tempo, pelo que não tem valor. Os primitivos, que eram verdadeiros bichos, férias humanas, pela inconsciência que tinham, é que começaram a dar valor ao nada, como se o nada tivesse valor. E as novas gerações vieram seguindo os costumes e modos dos primitivos atrasadões, que não tinham a mínima consciência de coisa nenhuma. E as novas gerações vieram mantendo os costumes primitivos dos primitivos bichos, e a confusão se generalizou com o adiantamento e o progresso das novas gerações. Então hoje, pelo adiantamento e reconhecimento, é que param para pensar e enxergam a nulidade do nada, dizendo Tanto sacrifício, tanta luta, tanto sofrimento, a troco de nada, por tudo acabar em nada. Sendo esta luta, uma luta inglorificada, porque não se chega ao fim da luta e se acaba em nada. Lá se foi a vida, e tudo aí ficou. O que adiantou lutar tanto? Nada, por acabar em nada. Hoje é que pensam, quando param para refletir a vida e fazerem um julgamento da vida, é que enxergam a nulidade de tudo, por enxergar a nulidade da vida. Enxergando a nulidade da vida, enxergam a nulidade de tudo. Hoje estão vendo, nos aninhos de vida insignificantes, já se acabou a vida. A nulidade, a prova da nulidade de tudo. A nulidade de tudo está na nulidade da vida. Se a vida termina em nada, de um momento para o outro, o que é que adiantou viver? Nada. O que adiantou lutar pelo nada? Nada. O nada aí ficou, para iludir os inconscientes, que mais um pouquinho terão o mesmo fim. Nada. Os primitivos seres, muito atrasados, como verdadeiros bichos, e como bichos, brigavam pelo nada. Como qualquer bicho irracional, devoram-se uns aos outros pelo nada. Com ganância disso ou daquilo, disputando isso ou aquilo. Então, os primitivos, no início, eram bichos. E disputavam nada como o bicho irracional. E daí, vieram valorizando o nada, como se o nada tudo fosse. E as novas gerações, seguindo os mesmos costumes dos bichos, primitivos. Tendo apego ao nada, valorizando o nada, como se o nada tudo fosse. Hoje, com o adiantamento cultural, com o desenvolvimento do pensamento, É que quando param para pensar, e fazem o julgamento da vida, É que sentem a novidades de tudo, e dizem É verdade. O porquê que somos assim? Por que estamos assim sofrendo, Padecendo por tudo aquilo que não é nosso? De repente morre, fica tudo aí. O que adiantou tanta coisa para nada? O que adiantou tanta coisa para tudo acabar em nada? O que é que adiantou pensar tudo ser, Na realidade, nada ser, e acabar em nada? O que adianta pensar ser aquilo que não é? O que adianta querer ser aquilo que não é? O que adianta querer tudo ser, sem ser? Querer ser tudo, sem ser, e de repente o tudo acaba em nada ser. É o modo de trair a si mesmo, de enganar a si mesmo, Querer ser aquilo que não é, pensar ser aquilo que não é, E sofrer as consequências, como aí está no mundo, maior brilhante, o sofrimento. Por julgar o nada, tudo ser, quando nada, nada é, E por isso tudo acaba em nada. Brigam pelo nada, lutam pelo nada, Sofrem pelo nada, se liquidam pelo nada, O que adianta? Nada, por tudo acabar em nada. Começar do seme, do espermatozoide, Começar do nada e acabar em nada. Uma vida de traídos pelas ilusões e sofrendo as consequências, Que é o sofrimento. E que adiantou sofrer pelo nada. Nada, por tudo e todos acabarem em nada. Mas é o costume hereditário dos primitivos bichos. É que fez com que todos ficassem, assim, Por conservar as novas gerações. O que os primitivos bichos inconscientes criaram, Valorizando o nada como se o nada tivesse valor. A ideia dos primitivos bichos funcionando até hoje. Os costumes dos primitivos bichos inconscientes funcionando até hoje. Por as novas gerações virem mantendo os costumes dos primitivos bichos. Das primitivas esferas que se devoraram uns aos outros. A dentes e a unhas. Esses, pelo estado de inconsciência que viviam, É que começaram a dar valor ao nada. Como se o nada tudo fosse. Como se o nada tivesse valor. E as novas gerações vieram mantendo as tradições primitivas das esferas humanas. Dos bichos inconscientes. E o resultado de manter os costumes e as tradições antigas. Foram se acostumando a valorizar o nada. Como se o nada tudo fosse. E, com o desenvolvimento das novas gerações. Chegaram a esse ponto insuportável de desentendimentos. As brigas, as lutas pelo nada. Que não adiantam nada, por tudo acabar em nada. A ponto de se liquidar uns aos outros. Por nada, pelo desequilíbrio proporcionado pelo nada. Todos lutam pelo nada. Não adiantando nada, por tudo e todos acabar em nada. Viver dessa maneira é sofrer a vida inteira. A ambição, a ganância e a vaidade pelo nada. A destruição da humanidade. Uma evolução inadequada ao adiantamento do desenvolvimento cultural do pensamento. Já há muitos enxergam isto e dizendo o seguinte. Vivemos para quê? Para nada e que, de repente, a vida cabe nada. E, dessa forma, muitos procurando se acomodar da melhor maneira possível. Até a vida terminar. Até a vida acabar e dizer. Eu vou-me embora. Chega. Mas são passagens da evolução de quem vivia e não sabia por que vivia. De quem vivia sem saber por que assim era. De quem vivia sem saber de onde veio, nem para onde vai. De quem vivia como um estranho de sua existência e um estranho no mundo em que vive. Que nunca soube o porquê dele. Que nunca soube o porquê de sua existência. E assim vivendo, sem saber o porquê da vida, sem saber a causa de assim ser, sem saber a origem do seu verdadeiro ser, sem saber a causa do mundo em que vive, sem saber a origem do mundo em que vive. Então, tinha mesmo que tudo ser assim mesmo, jogando a vida com o seu estado de interpretar a vida, sem saber o porquê da vida. E sem saber é que vieram todos vivendo aí. E aí estão nessas condições, nesse dilúvio infernal em que todos só sabem dizer. Nós somos sofredores. A vida é de sofrimento por não sabermos o porquê da vida e qual foi a causa e o porquê do sofrimento. Por desconhecer o princípio de tudo assim ser. Mas tudo passa. Porque tudo se acaba. E tudo com o tempo, vai chegando no seu verdadeiro justo lugar. Por tudo ir evoluindo. Tudo ir se lapidando. E tudo chegando naturalmente no seu justo lugar certo. Pela evolução do adiantamento. E quanto mais adiantados, menos sofrimento. Quanto mais adiantados, mais equilibrados. Quanto mais adiantados, mais aperfeiçoados. Quanto mais adiantados, mais perfeitos. E sumindo os defeitos. E assim, tudo é evolução. Mas para justificar o porquê ficaram assim com esses costumes contra si mesmo. É como foi o princípio de se acostumarem assim. Mas costumes passam. E costumes mudam-se. E com a evolução do tempo, tudo vai passando. E tudo vai chegando no seu verdadeiro justo lugar. E já foram muito mais atrasados. Em épocas passadas, já foram monstros. Já foram selvagens. E o princípio todo foi assim. O princípio foi de verdadeiros bichos. E verdadeiras feras. Hoje completamente mudados. E tudo vai mudando com o decorrer da evolução do tempo. Tudo evolui. Tudo progride. Hoje é uma coisa. Amanhã é outra. E depois outra. A evolução dos tempos. A evolução das épocas. E assim, tudo muda. Hoje é assim. Amanhã é bom. Ontem era uma fera. Hoje é um santo. E tudo é assim. Ontem era desequilibrado. Hoje é equilibrado. Tudo muda com a evolução. Com o adiantamento cultural da vida. Cultura é a coisa essencial da vida. Com cultura se conhece a vida. E cultura é a coisa mais essencial da vida. Com cultura se salva a vida. Porque na cultura é que está a salvação da vida. Cultura é o ponto máximo da vida. Porque na cultura está a salvação da vida. A vida sem cultura nada é. E a vida com cultura tudo é. Na cultura está o princípio de tudo e o fim de tudo. E por isso, cultura racional, a verdadeira origem da humanidade, o princípio e o fim da vida. O princípio e a salvação de todos. Então, cultura é o ponto culminante e real da vida. A cultura é a solução de tudo. E dessa forma, aí está a roupa do mundo racional, que é a cultura do verdadeiro mundo de origem de todos. Para o desenvolvimento do raciocínio. Para que todos voltem ao mundo racional. O mundo verdadeiro e o aparelho racional. A cultura da verdadeira salvação. A cultura racional. A cultura do verdadeiro ser, do natural de todos. A cultura da solução, da definição de tudo, da definição de todos. Do princípio e do fim de tudo. A cultura que há muito todos necessitavam e precisavam. A cultura racional. E assim, tudo chegando a seu tempo e sua hora, por ter agora chegado o momento mais cruciante da fase de dura passagem, devido à mudança da fase da natureza. Nessa mudança, sempre há um desarranjo e um abalo de tudo. É o que está se passando de um modo geral. Tudo isso, movimento natural da natureza, que de tempo em tempo, muda os ciclos de fases. E todos esses períodos, sempre abalam os movimentos e as estruturas, devido à natureza, estar sempre em um estado de trânsito. Por ser uma máquina de produção e evolução, para tudo ir chegando, de pouco em pouco, naturalmente, em seu verdadeiro lugar. E de formas, que nesses períodos, há sempre um pequeno abalo das coisas, um desequilíbrio fora do normal, natural, de toda mudança natural da natureza. Mudanças essas, atmosféricas, que mexem com tudo e mexem com todos. E essas mudanças trazem sempre um certo desequilíbrio, que é o normal de todas as mudanças, mas que depois tudo se ajusta em seus lugares, no normal certo, por tudo se normalizar naturalmente. São fases, são fases justáveis com o decorrer da evolução. E assim, tudo é desconcertante, quando não é natural. Mas quando é natural, tudo chega no seu verdadeiro lugar. Dessa forma, a deformação é uma coisa em evolução, por estar fora do seu verdadeiro natural. E por estar fora do seu verdadeiro natural, não se estabiliza, não para, não cessa, está em evolução de tudo, noite e dia, até que chegue no seu verdadeiro lugar. Chegou no seu verdadeiro lugar, se estabiliza. O verdadeiro lugar é de onde saíram. E dessa forma, é que vieram passando por essa infinidade de transformações e evoluções, que já se passaram e ainda estão se passando. Como agora, uma evolução grandiosa, passar de animal racional para aparelho racional. E daí, a evolução racional, para chegar na parte estável, de estabilidade, que é o verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito. E é por isso que tudo evolui, tudo progride, tudo muda, tudo se transforma e sempre em transformações, até chegar no seu verdadeiro natural, no seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. É uma deformação em evolução, a caminho de encontrar o seu equilíbrio perfeito, no seu estado normal e natural. E por isso, há muito, as mudanças não cessam. Sempre tudo mudando. Quando chegar ao seu verdadeiro estado natural, então aí sim, findam-se as mudanças. Mudanças é para o que está fora do seu lugar. Então, não encontra o lugar e enquanto não encontra, fica. Muda para aqui, muda para lá, muda para colar, muda para um lado, muda para o outro, muda para um canto, muda para outro. Até encontrar o seu estado certo e correto, mas enquanto não encontra, está sempre tudo mudando. A procura de encontrar, a procura de acertar. Então, mudanças e mais mudanças, mudanças e mais mudanças, mudaram tanto que agora chegou a última mudança. Mudando de animal racional para o mundo racional, mudando todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mudaram tanto, de tantas formas, de tanto jeito, de tantas maneiras, que agora chegou a última mudança. A mudança do animal racional para o mundo racional, o mundo verdadeiro de soridinho de racional. Então, aí embaixo, no chão, uma infinidade de mudanças. Não paravam mais de tanto mudar, mas agora não é mais mudança aí do chão. É mudança para fora do chão. É mudança de todos para cima, para o mundo racional. É a mudança de todos para o mundo racional. Não é mudança aí do chão. De mudar hoje de uma maneira, amanhã de outra. Não é mudança aí na matéria para ficar na mesma. Mudaram sempre para ficar na mesma. Uma infinidade de mudanças para ficar na mesma. Mas, essa não é a mudança para ficar na mesma. E por isso, ao fim das mudanças, é o final das mudanças. É a mudança para o eterno, para a eternidade. É a mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a retirada de todos da vida da matéria para fora. É a volta de todos para o seu verdadeiro mundo. O mundo racional. O mundo verdadeiro da origem de todos e de tudo. Não é mudança material para ficar marcando passo na matéria. Para ficar marcando passo desse marca passo da vida do nada. É uma mudança racional. É o animal de origem racional voltando à sua origem, o seu mundo de origem, o mundo racional. Não confundam mudanças no marca passo da vida da matéria com uma mudança da volta de todos para o seu mundo de origem. O mundo racional. Mudar de um mundo que não é seu para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É sair de um mundo onde está penando e sofrendo porque não sabia porquê, por não ser o seu verdadeiro mundo. E sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo. O mundo racional. E aí, cessaram as mudanças. Porque chegou a última mudança de todos. A volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Essa é uma mudança que ninguém esperava. Assim, desta forma. E julgavam que fosse de forma diferente. Porque ninguém conhecia a verdade das verdades. E por não conhecer, não podia, a respeito, nada dizer de certo. E hoje, todos vendo de que forma, de que maneira, o certo dos certos. O porquê aí estavam. O porquê aí nasciam. E o porquê aí não nasceram mais. Como vieram e como vão. Por que vieram e por que vão. De formas, tudo é assim. Bem esclarecido para debelar os maus entendidos. E assim, está aí, a caminho da mudança geral. A transformação desta deformação para o seu verdadeiro estado natural. Que é de racional. E dessa forma, terminando todas as mudanças. O marcapasso da vida da matéria. As mudanças do marcapasso da vida da matéria. Mudanças de lapidação. Sofrer para aprender. Lapidar é penar. Para limpar. Para polir. E chegar no seu lugar. Então, lapidar é polir. E polir, sofrimento está aí. Mudar da vida da matéria. Que é um marcapasso sem solução. Mas cultura racional não é uma cultura para marcapasso. Para conservação do marcapasso. Cultura racional é a solução definitiva do animal racional. Cultura racional não é alfabeto artificial. Alfabeto artificial é que sempre manteve esse marcapasso da vida material. Sempre mudando. Sempre tudo mudando. Com o alfabeto das mudanças. Que é o alfabeto artificial. Então, por ser um alfabeto de animal. Não podia nunca encontrar o rumo certo. Como nunca encontraram. Então, mudando, mudando, mudando para ficar sempre ainda mesmo. Na vida da matéria. Com o alfabeto artificial. Com o alfabeto artificial. Nunca sairiam daí. Sempre aí ficariam. Marcando o passo. Sofrendo cada vez mais. Agora, cultura racional é a definição correta e certa do que é cultura racional. Cultura racional é a solução definitiva do que é de sua origem de irracional. Cultura racional é do ponto básico de origem dessa deformação racional. Que é o mundo racional. Cultura racional é a verdadeira salvação eterna do animal racional. Não confundam cultura racional com o marcapasso do alfabeto artificial do animal racional. Cultura racional é do mundo racional. E o alfabeto artificial é um arranjo do animal racional para malmente se entenderem na vida do marcapasso da matéria. O marcapasso da vida da matéria porque, como alfabeto artificial, o animal racional nunca teve solução do seu verdadeiro mundo de origem. De onde todos vieram e para onde todos vão. E cultura racional é a definição definitiva dessa degeneração, deformação e poluição racional. E assim, vejam, cultura racional é de cima do mundo racional. E alfabeto artificial é a ir da matéria, a ir da poluição, desse estado deplorável de matéria, desse estado de surgir do nada, do seme, do espermatozoide. É um alfabeto criado, inventado, porque nunca soube o porquê foi feito desse nada, que é o espermatozoide. Ninguém nunca soube, no alfabeto artificial, o porquê foi feito desse líquido. Como é que desse líquido surgiu esse tudo aparente? Um alfabeto artificial nunca podia esclarecer de verdade coisa alguma. Vivendo com medo de tudo, assombrado de tudo, suspeitando de tudo, desconfiando de tudo, Parecendo tudo a cheirar mal, vivendo assombrado, sim, temeroso, sim, por viver como bicho racional. Feito por esse espermatozoide, igualmente é outro bicho qualquer. Então, o bicho é assim, se espanta com tudo, tem medo de tudo, desconfia de tudo, vive em constante perturbação. Por quê? Não sabe por que vive. E por isso, vive de ilusão, sonhos, fantasias e aparências. E quem vive dessa forma, vive completamente desequilibrado. Vive completamente desequilibrado por viver artificialmente. E o artifício é um dos causadores do maior desequilíbrio de todos. Tudo desequilibrado, todos desequilibrados pelo artifício. No artifício estão todos os malefícios. O bem é somente aparente. Então, quem vive artificialmente, não pode ter sossego. Quem vive artificialmente, vive no inferno em vida. Porque o artifício não dá sossego a ninguém. Vive fora do natural. Quem vive fora do natural, vive mal. E só faz consequências da vida artificial que leva. E quem vive artificialmente, não pode ter sossego. Não pode ter paz. Não pode ter tranquilidade. Vive sempre perturbado, preocupado, assustado e com medo. E sempre com medo de tudo. Desconfiando sempre de tudo por viver artificialmente. Mas agora, com cultura racional, melhora o estado de todos, equilibrando todos racionalmente. Então, passarão a ter uma vida mais objetiva, por ter base e lógica e solução definida de tudo. De princípio a fim. E dessa forma, adquire um equilíbrio e vive muito melhor do que vivia, desequilibradamente. Num estado desesperador, desolador de desorientação. Cultura racional traz o equilíbrio normal e perfeito de todos. Por todos entrarem em contato com o seu verdadeiro natural, que é a energia racional. E já com o alfabeto artificial, completamente contrário, desequilíbrio total. E no equilíbrio, não é para manter um marcapasso. O equilíbrio é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Neste ponto de ajustar todos no seu verdadeiro lugar, não é continuar sendo amorado da vida da Maté. Como aí estavam nesse marcapasso, sem solução. Ninguém sabia por que assim vivia. E por não saber, ninguém dava solução de viver num mundo completamente desconhecido do que são. E dessa forma, levando uma vida amargurada, sem solução desta vida, de amarguras, sem solução. E não se conformando com esse marcapasso de sofrimentos, tormentos, nessa vida de choro, sempre chorando, sempre reclamando, por muito bem que esteja, por ser uma vida que ninguém está bem. Por ninguém ser daí desse mundo, que não sabiam o porquê dele. E por não saber o porquê da existência desse mundo, não sabiam também o porquê de sua existência em um mundo desconhecido de si mesmo. Dessa forma, ninguém sabia o que dizia, ninguém sabia o que fazia, ninguém sabia o que queria, ninguém sabia o que falava, por ninguém saber o porquê que aí existia e dizendo Eu, não sei o porquê que acho que eu existo, não sei o porquê que eu existo. Não sei o que eu digo, não sei o que eu faço, não sei o que eu quero, não sei o que penso, porque eu não sei o porquê que eu existo aqui, nesse mundo. Eu, para dizer que a vida é essa mesma, era preciso que eu soubesse o porquê eu existo nesse mundo E era preciso que eu soubesse o porquê que esse mundo existe E dessa forma, aqui vivo de aparências, marcando passo, porque não sei porque vivo Esperando a todo momento, a todo instante, a liquidação da minha existência Porque aqui ninguém tem garantia de vida Por ninguém saber o porquê vivo Por ninguém saber o porquê existe Como eu aqui existo, mas não sei porquê existo E eu, não sabendo o porquê existo Eu não posso saber o que digo Eu não posso saber o que eu falo Eu não posso saber o que eu penso Eu não posso saber o que eu quero Eu não posso saber o que devo fazer Porque eu não sei o porquê eu estou vivendo nesse mundo Eu não sei o porquê que esse mundo existe Então, o que é que eu sei? Nada sei a respeito de coisa nenhuma De coisa alguma Sei que aqui estou Mas não sei o porquê assim sou Nem o porquê que estou Nem o porquê que estou Marcando passo Porque não sei o porquê que eu existo Nesta vida de marca passo Andando de um lado para o outro Até essa vida de repente terminar Como começou Gerei e formei de um nada Sem saber o porquê desse nada Cresci sem saber o porquê cresci Desenvolvi sem saber o porquê desenvolvi E aqui eu vivo Sem saber o porquê vivo Então, o que é que eu sei? Nada sei O que é que eu sei? Nada Temos o alfabeto formado por nós mesmos E por ser formado por nós mesmos Nós não sabemos quem somos O alfabeto também não pode esclarecer o certo De formas Não sabemos o porquê que assim somos Não sabemos de onde viemos Parar aqui desse jeito E não sabemos de onde vamos Fomos gerados de um nada Que é o sêmen O espermatozoide E voltamos a esse nada Porque terminamos Em nada Então, o que é que nós sabemos A respeito do mundo E a nosso respeito? Nada E assim A vida se constituiu Começamos do nada Terminamos do nada E não sabemos nada Porque não sabemos o porquê Deste nada Não sabemos o porquê Assim vivemos Não sabemos o porquê Assim fomos feitos Não sabemos o porquê Fomos feitos Então, o que é que nós sabemos? Sofrer 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 sempre Por nada saber Inventamos esse alfabeto artificial Desenvolvemos Desenvolvemos o artifício Desenvolvemos as artes Desenvolvemos o progresso das artes Artes para nos destruir Somos destruídos pelas nossas invenções Somos destruídos pelas nossas artes Somos liquidados por tudo o que fizemos E vivemos assim A todo instante E a todo passo E dessa forma E dessa forma Vivendo horrivelmente de sonhos Fantasias E ilusões E de aparências Formamos e inventamos tudo Para nos martirizar Esta A vida do marca passo Passo de sofrimentos Passo de sofredores E agora está aí Em suas mãos O fim da vida do marca passo Que é A volta de todos Ao seu verdadeiro mundo de origem O mundo racional De forma Cultura racional Não é cultura aí Desse marca passo Se fosse cultura desse marca passo Mantinha esse marca passo Cultura racional É para tirar todos aí Desse marca passo É para voltar De todos Ao seu mundo De origem O mundo racional Que não conheciam aí Nessa vida de marca passo Marca passo É a vida do Anda para lá E anda para cá Nada resolve A não ser piorar Em tudo Quem marca passo Vai afundando Vai descendo Para classes inferiores A vida do marca passo A vida do tesouro Do sofrimento Todos ricos De sofrimento Por todos serem Sofredores E sem saber Por que eram Sofredores E por não saber Mantinham o sofrimento Cada vez mais Mantinham as ruínas De si mesmo Cada vez mais Até a extinção Dessa civilização Pela inconsciência Não ter limites E julgarem ser o que não são E pensarem ser o que não são Por estarem dominados Pelo magnetismo Dominados pelo mal Dominados pelo magnético Pela energia destruidora E assim E assim dessa forma E é tudo De mal a pior Tudo isso Por não saberem O porquê Que assim são E por não saberem O porquê O mundo assim é Por não saberem O porquê Que esse mundo existe E por não saberem O porquê Que aí Estão existindo Desconhecidos Desconhecidos Por completo Do porquê De sua existência Então Quem não sabe O porquê Que existe E as demais Coisas também Não pode saber O que faz E por não saber O que faz Vive iludido E quem vive Iludido Vive perdido E quem vive Perdido É um sofredor E assim foi E é esse mundo Do marcapasso Que agora Deixando de ser O mundo Do marcapasso Por aí Estar em suas mãos A verdadeira solução Para deixarem De ser como são Sofredores aí Eternos Que pareciam Que não tinha solução E hoje Aí A solução Em suas mãos De onde vieram Como vieram E como vão De onde são E por que Vieram parar Aí E ficaram desconhecidos Do porquê Que assim são Agora Aí em suas mãos A cultura Do seu verdadeiro Mundo de origem O mundo racional E todos Sabendo como voltar Para o seu verdadeiro Mundo de origem O mundo verdadeiro E sair daí Desse marcapasso Desse inferno Que parecia Que não tinha solução Esse inferno Porque viviam aí Dentro do fogo Fogo de dia Que é o sol E o fogo da noite Para enxergar Então aí viviam Somente enxergando A poder do fogo A luz do fogo Sem saber Sem saber O porquê Dessa situação De assim serem Calamitosamente E hoje Todos sabendo O porquê Que assim ficaram E sabendo Como deixarem De assim ser Voltando ao seu Estado natural Verdadeiro De racional Puro Limpo E perfeito E dessa forma A caminho De terminar Por aí Estar em mão De todos O conhecimento De como voltar Para o seu Mundo de origem Seu mundo Verdadeiro O mundo Racional Marcaram Marcaram Passo Enquanto não Sabiam Por que Aí estavam Nessas condições E agora Todos brilhando Racionalmente Com a cultura Racional Em desenvolvimento Do raciocínio Para se ligar Ao mundo Racional E terminar A vida De aí Estar Marcando Passo Voltando Assim Ao seu Verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional